Excelente dia, não há sol, remada da Ria dire... Vamos a isto meu, Grand Tour, vamos aqui à grande caminhada da Ria, nesta água límpida, transparente, ui, já ia aterrar, e vamos a isto, eu adoro este som, som do silêncio, só se houve o rem na água, mas é um belo brinquedo, com umas belas abarias, um de surf e supe, único, único, lindo, 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 a minha casa, pá, é para os amigos, só esta casa eu empresto, não alugo, é só para os amigos, é da minha casa, e lá ao fundo, é lex, aquilo é tudo meu, está tudo arrendado, tudo, tudo, tudo lex, lex, daqui a bocado está sem água, o que faz com que, eu daqui a bocado esteja a bater com a pressa na areia, divertida, abusei da sorte, devia ter ido pelo canal, mas isto tem piada, e vamos a isto, a ver se, se dá mais aventuras, água no limite, profundidade imensa, querem ver, esta profundidade, portanto, vamos aproveitar o mais possível, faz-se bem andado, já fiz esta travessia, a próxima do destino, chegada ao destino, aponta para a praia que já chegámos,